Uma operação conjunta entre a Polícia Federal e a PRF resultou na apreensão de carros de luxo, armas e dinheiro. Foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão e 29 de prisão em 4 estados do país, inclusive aqui no Rio Grande do Norte. Vamos ver essa reportagem agora aqui na tela da audiência. Solta, Manu! A operação foi deflagrada nas primeiras horas desta terça-feira, mas o resultado só foi divulgado pela Polícia Federal no começo da tarde. Nessas imagens, os policiais usam uma viatura para arrombar um portão e entrar em um dos locais para o cumprimento de mandados de busca e apreensão. A ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, além de polícia militar de 4 estados. O principal objetivo da Operação Cartage foi desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico transnacional de drogas. Foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão e outros 29 de prisão em 4 cidades de Santa Catarina, além de Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e em Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte. Além disso, a Justiça determinou outras 15 medidas cautelares, como o monitoramento dos investigados através de tornozeleira eletrônica. A Polícia Federal bloqueou 51 contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, além do sequestro de 21 imóveis e 39 veículos, alguns de luxo. A Operação Cartage resultou também na apreensão de armas de grosso calibre, como esses fuzis e também pistolas. Em um dos endereços, a PF apreendeu dinheiro em espécie. De acordo com a Polícia Federal, as investigações começaram em 2021, depois que a PRF apreendeu 24 toneladas de maconha em um caminhão, na Grande Florianópolis. Ao longo desses dois anos de trabalho, a polícia conseguiu prender oito pessoas, além de apreender quase 100 toneladas de maconha. Os presos, nesta terça-feira, vão responder por crimes como tráfico transnacional de drogas, organização criminosa, tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Olha só, grande operação, hein? Que apreensão, né? Essa operação aí, meus amigos telespectadores, prisões acontecendo também. É o trabalho da polícia em todo o Estado, isso aí, em vários estados da Federação, né? Em vários estados do Brasil, inclusive aqui, claro, no Rio Grande do Norte, prisões e apreensões acontecendo, meus amigos telespectadores, tá bom? Tchau, tchau.